Tá conosco o Leandro Quesada, nosso comentarista, pra falar sobre a final do Campeonato Paulista amanhã. Ô Quesada, a semana passada, se alguém dissesse que o Água Santa chegaria... Domingo, domingo, né? Falou amanhã, mas é porque tá com cara de sábado, mas é domingo. Tá vendo? Se alguém falasse que o Água Santa chegaria a domingo, com a possibilidade de ser campeão paulista, só com um empate no Allianz Parque, a gente ia chamar esse cara de maluco, mas eis aí. Esse sonho tem como durar mais 90 minutos? Bom dia pra você. Tudo bem, Megali? Prazer estar aqui com você, tudo bem, Helen? Por favor, não me enganem, eu achei que já era final amanhã também, né? Hoje é sexta-feira ainda, né? E tem o sábado. Ô Megali, não, não, não. Apesar do Água Santa ter feito uma campanha muito legal, ter feito estragos no caminho de um grande do futebol brasileiro, né? Que ficou fora também dessa possibilidade de fazer a final, eu acho que a gente não poderia imaginar a construção desse roteiro da forma como foi. Mas antes que você me pergunte a Helen também, eu considero que o Palmeiras tenha grandes possibilidades de inverter esse placar. Pra mim, o Palmeiras continua sendo ainda o favorito pra levar o título do Campeonato Paulista. Agora, se acontecer uma coisa também, historicamente, a gente vai ter que colocar nas páginas de tudo aquilo que acontece no futebol do Palmeiras desde que ele foi fundado. Não sei se você concorda, e os nossos ouvintes também, Megali, e a Helen também. Bem, se o Palmeiras perder esse título pro Água Santa, será um vexame, talvez o maior da história do Palmeiras, quando a gente analisa uma determinada final. Superando, inclusive, você lembra bem, a de 86, quando o Palmeiras perdeu pro bom time da Internacional de Limeira. Então, se perder pro Água Santa, é vexame. Pra mim, é vexame. Com todo respeito ao pessoal do Água Santa. Ah, pode colocar na conta. Aí teve em 86, teve a Inter de Limeira, depois em 88 teve o Bragantino, 88 e 89, o Bragantino, né, foi em 88. Aí teve o Asa de Arapiraca, será que o Água... Porque o Água Santa, vamos dar uma moral pro Água Santa, que fez uma boa campanha na primeira fase e eliminou o São Paulo. Eliminou o São Paulo num estádio cheio de São Paulinos. Então, não é um aventureiro qualquer, né? Um time que cresceu na chegada. Cresceu, Megali, sem dúvida. Não há aqui nenhum desrespeito, não é? É que o Abel foi o sincerão, não é? Da vez, quando ele falou, olha, se a gente perder isso daqui, vai ser uma vergonha, né? Às vezes a gente cobra que o cara não fala a verdade, fica com blá, 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 e ele falou a verdade. Muita gente acha que ele não deveria ter falado isso, né? Que foi um desrespeito com o adversário. Mas vamos lá. O Palmeiras é, ao lado do Flamengo, os dois times mais ricos da América do Sul. Os dois elencos mais caros que disputam a Libertadores da América. Projeto do Palmeiras com muito dinheiro. A gente sabe, tem um grande patrocinador por trás, que inclusive, além de ser patrocinador, é presidente do clube. Estamos falando da Tia Leila. E o Água Santa, na segunda-feira, já encerra as atividades. Olha só que coisa mais maluca, gente. Segunda-feira, o Água Santa não tem mais futebol para o resto da temporada. O Água Santa só volta a jogar profissionalmente no dia 1º de janeiro de 2024. Então, eu acho que há todo um contexto aí, né? O Palmeiras não. O Palmeiras está investindo no futebol há anos. Um clube centenário, né? Então, eu acho que várias coisas precisam ser analisadas se o Palmeiras ficar pelo caminho aí. Pelo menos, essa é a minha visão, tá? Não estou colocando nenhum tipo de corneta, imagine, nenhum tipo de pressão, mas eu acho que vai ser um vexame histórico aí do Palmeiras. Tomara. A gente merece um pouquinho, vai? Os caras estão levando muito tempo. Mas, ô Megali... É porque não tem graça, né? É tudo... Fala, fala com essa... Você não vai falar nada do São Paulo? Eu pensei que você ia tocar no assunto do São Paulo, você não vai falar nada do São Paulo. Não, eu vou, eu vou. Até porque hoje eu estou satisfeito, né? Foi uma noite legal, São Paulo jogou bem, mas eu ainda quero fazer mais uma do Palmeiras. Posso? Claro, claro. Você é o comandante. É o seguinte, eu sei que é delicado para mim falar, se eu sou São Paulino, todo mundo sabe, então vão achar que tem uma cornetagem aqui. Você é São Paulino? Eu não sabia. Pois é, rapaz. Eu tento esconder, mas às vezes escapa. É... Não tem cornetagem aqui, tá? A pergunta eu faria se fosse qualquer time. O Palmeiras é considerado o melhor time do Brasil. Favorito para ganhar Libertadores, favorito para ganhar tudo. Tá. Aí eu vou ver o Palmeiras jogar? Sério, o Palmeiras me causa bocejos. Eu prefiro ver um jogo do Fluminense, prefiro ver um jogo do Fortaleza. O Palmeiras é um time forte, duro de matar. Você não consegue ganhar do Palmeiras, você não consegue vazar a defesa do Palmeiras. Mas eu não tenho prazer nenhum em ver um jogo do Palmeiras. Eu que não sou analista tático, não entendo nada disso, não vejo beleza nesse jogo. E aí eu vejo o primeiro jogo, o Palmeiras tomando uma surra. Eu estou achando muito pouco, entendeu? Ô, Kessada, para a gente ficar falando assim, pô, que timaço, que timaço histórico, o melhor time da história do Palmeiras, o melhor time do Brasil. Eu estou achando muito pouco o que o Palmeiras tem mostrado. Megali, você não está errado, claro. Cada um vê o futebol da forma como quer. Bom, primeiro, eu não concordo com essa história, né? Ah, é o melhor Palmeiras em todos os tempos. Não, o Palmeiras teve as academias dos anos 60, 70, os times dos anos 90 com o Luxemburgo. Até o de 99 do Felipão, que muita gente criticava, o palmeirense reclamava, eu acho que é um time melhor do que esse do Abel. Agora, como você disse, é um time muito organizado, é um futebol muito pragmático, forte defensivamente, e organizado a ponto de tomar poucos gols e fazer os gols necessários para conquistar os resultados. Lembra muito o Corinthians do Tite, lembra quando a gente falava do Corinthians do Tite? Ah, o empatite, então era difícil fazer gol no time do Tite, mas o time do Tite fazia o mínimo necessário para conquistar as coisas. O São Paulo do Murici. O São... Perfeito. Bom, São Paulo do Murici, não foi o maior São Paulo de todos os tempos? De longe disso. Nós temos o São Paulo do Tele, que até quem não era São Paulino torcia, porque era um negócio maravilhoso. O São Paulo do Silinho, você não tinha nascido ainda, Megali? O São Paulo do Silinho, 86, né? Acho que você tem razão, mas isso não tira o favoritismo de todo o investimento feito do futebol do Palmeiras para buscar essa vitória contra o Água Santa. Não vou passar o pano aqui para esse Palmeiras, porque se foi vexame para o São Paulo, foi vexame para o Santos e para o Corinthians ficarem no meio do caminho, será vexame o Palmeiras não vencer esse título do Campeonato Paulista. Bom, e ontem o São Paulo espantou o fantasma argentino, vencendo o que seria um jogo tenso, os caras vão querer revanche, pô, nem fizeram cosquinha. 2x0, São Paulo começa bem a Sul-Americana, dá para sonhar com alguma coisa para esse ano, Kessada? Acho que Sul-Americana é um caminho para o São Paulo, sim. Acho que sim. Agora, precisa ajustar o time, o time não está ajustado. Ontem o Erisson fez os gols, de repente o São Paulo precisa criar algo novo dentro do elenco, de repente pode ser o Erisson. Mas acho que por ser Copa, Copa facilita a vida dos times que não tem um time tão forte, um elenco tão bom, a ponto de dar opções para o técnico e disputar, por exemplo, um campeonato brasileiro que tem um longo prazo. Então acho que em Copas, isso serve para o Corinthians, serve para o São Paulo, serve para o Santos. O Corinthians ontem fez uma vitória que poucos esperavam pelo placar, 3x0. E na Copa pode, de repente, sonhar. Eu acho que é perfeitamente possível. Ainda mais quando voltarem, o Galopo e o Caleri. O Caleri é um cara fundamental. Tem muito São Paulino que reclama, mas ele é fundamental para os planos do São Paulo. Assistam de novo o São Paulo e a Água Branca. Vejam a falta que faz um Caleri. O Galopo também machucou. O São Paulo não tinha ataque. Enquanto o São Paulo não resolver esse problema do departamento médico, do Refis, tem a impressão que a gente não vai sair desse pesadelo não. Mas quem sabe? Pelo menos ontem venceu. Porque sabe, dá sempre um prazer. Aliás, muito bonito o seu fundo, viu? É a sua casa, isso aí? Gostei. É, é. Antes que alguém pergunte, né? É um fundo fake bonito. Ah, é fake? É fake? Ah, o Caique nem um patinho. É, porque... Mas é bonito, né? Não sei se vocês conseguem ver tudo. Tem um rádio. Claro que esse rádio está ligado. Eu desliguei agora porque eu estou ao vivo com vocês. Mas daqui a pouco eu ligo esse rádio fake na Rádio Band News FM. E aqui estão as seleções de 82, aquela grande seleção do Tele Santana, e Jairzinho Pelé comemorando um dos gols na Copa de 70. Cara, sem gozação, eu achei que fosse o fundo mesmo da... Eu também achei. Do escritório do Quesada. Eu achei também. Eu caí. Nos enganou, Quesada. Abraço pra você. Enganei todo mundo, hein? Não devia ter falado. Eu estraguei a casa. Devia ter aceitado o elogio, né? Abraço, Quesada. Até a próxima. Tchau, Helen. Tchau, Megali. Bom dia a todos aí. Tchau. Tchau.